Olá, sou Antônio Tadeu Fernandes, médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com residência no Hospital das Clínicas, pós-graduação no Departamento de Medicina Preventiva da mesma faculdade e com atuação profissional focada desde o início na prevenção e controle das infecções hospitalares. Estou aqui para explicar para vocês como é o curso MBA Gestão em Saúde e Controle de Infecção. O nosso curso é o pioneiro que procura fazer a interação entre o controle de infecção e a gestão dos serviços de saúde. Por que fazemos isso? Porque achamos que o controle de infecção não é efetivo se não aplicar as ferramentas de gestão no seu dia a dia profissional para ter maior efetividade e também acreditamos que a gestão dos hospitais, se não controlar o risco intrínseco de sua atividade, não será eficaz. Portanto, estudamos tanto o controle do risco intrínseco da assistência à saúde, como também o impacto socioeconômico de todas as suas ações. E este é um grande diferencial do nosso curso. A nossa especialidade, portanto, é o controle de infecção. Não fazemos cursos em muitas áreas e sim focamos apenas em controle de infecção e atividades correlatas. Com isso procuramos unir o conhecimento com o desenvolvimento de competências para que você tenha um sucesso profissional. Nossos principais diferenciais são a programação completa das aulas já está disponível em nosso site, evitando improvisos e falta de professores. Você sabe quem administrará as aulas e quando será, programando-se com bastante antecedência. Isso é uma questão de respeito para com o nosso aluno e facilita muito se você vem de outra cidade para assistir o curso nas várias sedes aonde temos. Outro diferencial é o nosso corpo docente. Ele é um corpo docente de primeira linha, formador de opinião, multiprofissional e de várias instituições. E com isso garantimos uma abrangência e qualidade na sua pós-graduação. E o mesmo corpo docente está presente em todas as sedes do curso. Isso também é um outro grande diferencial nosso. Vejam aqui nas fotos de alguns dos nossos professores dando aula, como vocês veem que temos líderes, formadores de opinião, temos pessoas que desenvolveram esse tema, amam o que fazem e isso faz toda a diferença no seu aprendizado. Outro diferencial é que nós temos de todos os cursos de controle de infecção o programa mais abrangente, incluindo controle de infecção, segurança do paciente, gestão dos serviços de saúde, das evidências científicas e dos recursos humanos e com isso damos mais versatilidade em sua carreira profissional. O próprio título do curso inclui especialização em controle de infecção e gestão dos serviços de saúde. E na prática, o sucesso profissional de nossos alunos, as promoções, os cargos que eles ocupam, refletem exatamente esta qualidade do nosso curso e da abrangência do seu histórico. Outro diferencial é que nós temos gravado em videoaula todo o curso de forma gratuita e atualizada continuamente para reforçar, difundir ou recuperar o seu aprendizado em aula. Embora não seja um curso online, o nosso material é atualizado continuamente, diferentemente de muitos cursos que não fazem isso. Então você tem aqui, vocês estão vendo uma videoaula, onde você tem todo o conteúdo do curso nessas aulas que vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Outro diferencial é a biblioteca virtual. Essa biblioteca vai onde você estiver. É uma biblioteca para você acessar do seu computador as principais revistas internacionais e cópia integral do meu livro Infecção Hospitalar e suas interfaces na área de saúde. Importante, esse acesso, como também o das videoaulas, é mantido mesmo após a sua conclusão do curso, garantindo sua atualização permanente no tema do curso. Você pode optar por fazer cursos online, mas, por exemplo, se terminou o curso, acaba seu acesso. Aqui não. Você mantém isto como uma ferramenta permanente de atualização. Outro diferencial é que as aulas são ministradas em ambientes confortáveis e climatizados em hotéis de alto padrão, com descontos especiais para quem vem de outras cidades, tanto nas mensalidades quanto na estadia no hotel, garantindo sua economia, conforto e segurança. Aqui um exemplo de uma sala de aula do nosso curso. E, olha, isto parece um detalhe pequeno, mas não é. Às vezes você vai dar aula em ambientes, muitas vezes em cursos em final de semana, que não é hotel. E aí não tem quem, por exemplo, faça coisa simples como limpar um sanitário. E aí, como é que fica o seu conforto? Como é que fica até o próprio controle de infecção, vamos por assim dizer. E fazendo em hotel, hotel é especializado no quê? Em receber pessoas. Então ele se preocupa em manter o ambiente limpo e higiênico o tempo todo. Outro diferencial é que você tem contato direto com alunos de todas as regiões do Brasil e com os professores durante todas as aulas. E nas atividades específicas via internet, tanto no nosso site como na nossa rede social. E com isso garantimos uma permanente troca de experiências profissionais. Esse também é um outro grande diferencial do curso. Porque às vezes você faz cursos em que a aula gravada é por um professor, mas na hora de trocar as informações é um monitor que muitas vezes não tem a mesma experiência desse professor. Aqui você está presente com seus colegas e com o professor que discute o tema. Estas são as sedes onde temos e tivemos turmas, todas as sedes do curso. Se a sua cidade ou seu estado não está aí, você pode clicar lá onde você quer novas turmas do curso, preencher o nosso formulário e, se a sua cidade for bem votada, poderá ganhar também turmas do curso proximamente. Portanto, nosso curso você vai ampliar seus conhecimentos na implantação e atuação do controle de infecção em epidemiologia, profilaxia, diagnóstico e tratamento das infecções relacionadas à assistência à saúde, microbiologia aplicada ao controle de infecção, antibiótico-terapia e antibiótico-profilaxia, além do controle de antimicrobianos no hospital, esterilização, desinfecção, anticepsia, precaução e isolamento das doenças transmissíveis, epidemiologia hospitalar, gestão dos setores de apoio, hotelaria hospitalar, gestão de riscos e segurança do paciente, prática profissional defensiva cada vez mais necessária, tendo em vista o aumento dos processos contra os profissionais de saúde, prática baseada em evidências científicas, também cada vez mais importante para você fazer o melhor de acordo com a ciência para seu cliente, avaliação da incorporação tecnológica também cada vez mais necessária para você ter um critério para adquirir tecnologia, prática profissional efetiva, gestão do trabalho em equipe, planejamento estratégico e gestão dos serviços de saúde. Veja como é amplo o nosso programa e todo dado com a máxima qualidade. Por que então devemos escolher o nosso curso? Porque ele é o melhor curso de especialização em controle de infecção no Brasil. Já temos aproximadamente 5 mil alunos assistindo de forma presencial. Temos o melhor conteúdo online, mesmo sendo um curso presencial. E esse conteúdo você nunca perde, sempre vai manter o acesso. Seja pelo site www.ccih.med.br e com material exclusivo na área do aluno, ou seja no Facebook, onde a nossa página também é a mais acessada no setor, com mais de 50 mil curtidas. Você, no nosso curso, como outros motivos, ultrapassa o ensino de controle de infecção. Nosso curso é o melhor complemento a graduação de qualquer profissional na área da saúde, porque, infelizmente, a graduação aprende muito pouco sobre controle de infecção, sobre esterilização, sobre gestão de riscos de uma maneira geral. Portanto, nós queremos que você venha com a gente, para a gente compartilhar conhecimento, sabedoria, competências e liderança. Este aqui é o nosso site, convidamos você a navegar sempre que puder no nosso site. Este é a nossa página do Facebook. Se você ainda não curtiu, curta. Queremos logo chegar a 50 mil curtidas. E a Faculdade Inesp está ao seu lado. Nós vamos aonde você pedir, desde que tenha um número suficiente de alunos, e espera por você no curso MBA em gestão e controle de infecção. Aliás, se na sua cidade não tiver o curso, você terá descontos especiais para poder fazer o curso nas sedes onde temos turma. Informações adicionais você tem comigo, coordenador do curso. Eu sou, como já falei, Antônio Tadeu Fernandes. Pode obter maiores informações pelo e-mail maria.olivia.ccih.med.br E ela também atende no celular via WhatsApp, no número 11-9967-6244. Você também pode entrar em contato com os monitores das nossas várias turmas. Então, estamos esperando por você. Estamos falando do seu futuro. E eu acho que para o seu futuro, você tem que querer o melhor. Então, faça o melhor curso. Senão, alguém vai fazer esse curso no seu lugar e poderá ocupar o seu lugar no futuro. Ok? Obrigado a todos.